Alô meu parceiro Jumca Novo, galera do Juremau, município de Capitão de Campos, e Seporra Valente e Evolos Teclados, ao vivo e diferente, a rocha é bom! Porra, caminhão! Seporra Valente, ao vivo e diferente! Bora, balança! Bora, balança! Ação! Viciada em putaria, ela quer namorar comigo! Bora, bebê! Eu não quero compromisso! Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda dizendo! Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela anda! Se eu engravidar, a culpa é sua não é minha! Foi você quem jogou na pesteca! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas! Meu espãozinho comeu, minha tcheca! Toma, 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 toma na pesteca! Toma, 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 toma na pesteca! Toma, 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 toma na pesteca! Toma, 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 toma! E fumacinho, ó! Tcham, tcham! Se a porra Valente, ao vivo! Meu parceiro do Bicabouco, que juremau! A rocha aí, moleque! Francisco Oliveira, gravações! Toma, tcham, tcham, tcham! Se a sua não é minha, foi você quem jogou na pesteca! Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas! O Evan vim comeu, minha tcheca! Toma, 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 toma na pesteca! Toma, 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 toma na pesteca! Tum batum 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 bat Se a forra valente é o vivo diferente Acima! Alô galera do MM Show Club Em Caciba da Onça, Milton Brasão Arrocha! Eu acho que não Não dá pra segurar A dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo Que eu mais amava Pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Truvão Meu arreio, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Maldão de viola O meu pai de história E os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu sei o meu cachorro de nome dourado A vida de gado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome De não Rame fora, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Maldão de viola O meu pai de história E os amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E o boi cigano que o papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Suba, suba, suba Suba, suba Suba, suba, suba Se for pra viver desse jeito Alistair Ficou de assalto, roubou meu coração Estou de bandeja, entregue em suas mãos Como eu que era louco, era tampa virada Eu fui me envolver, não falei a nada Encontrei o amor, mas o cupido me acertou Eu tô chamadão, nessa mina meu irmão Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Ficou de assalto, roubou meu coração Estou de bandeja, entregue em suas mãos Como eu que era louco, era tampa virada Eu fui me envolver, não falei a nada Encontrei o amor, mas o cupido me acertou Eu tô chamadão, nessa mina meu irmão Eu tô fechado com ela, eu tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha e eu tô na dela Eu tô fechado com ela, tô fechado com ela Ela tá na minha Porta de enganação Certo, rovalente, ao vivo e diferente Diretamente já pro bar do Piauí Hoje é sucesso, véi Acê, ó Que foi aquele, que noite foi aquela Já faz dois dias, não consigo esquecer ela Vixe que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome dela Ficou todo me tremendo Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo Vá, vó, 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 vó Meu parceiro Neto Cate Galera do Parque do Agarini Em Lagoinha Meu beijo foi aquele, que noite foi aquela Já faz dois dias, não consigo esquecer ela Vixe que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome dela Ficou todo me tremendo Meu beijo foi aquele, que noite foi aquela Faz dois dias, não consigo esquecer ela Vixe que doideira que tá acontecendo Quando escutou o nome dela Ficou todo me tremendo Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo de novo, papai tá querendo um bim Tá aí, tá aí Fica comigo de novo Tô chope chope Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro Bonagume Em Santa Vé nos Copos Verdes Amorvite mistura Eita porroso Galera de Jatabateu e Romenóis Opa, agitar e namorar Só fico com você Amar, amar Tô perto de prazer Beijar você No bar, agitar e namorar Só fico com você Amar, amar Tô perto de prazer Beijar você Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha danadinha Você é minha gatinha taradinha Você é minha gatinha safadinha Você é minha gatinha danadinha Não vá agitar e namorar, só sim vou com você, amar, amar Comento de prazer, beijar você Não vá agitar e namorar, só sim vou com você, amar, amar Comento de prazer, beijar você Não vá agitar e namorar, só sim vou com você, amar, amar Comento de prazer, beijar você Você é minha gatinha da ladinha Você é minha gatinha da ladinha Você é minha gatinha da ladinha Ali forró, se forró valente é o filme de fé Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar meu pop no balanço do boizinho É fina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar meu pop no balanço do boizinho Empina, desce, empina Empina, empina, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina, empina Empina, empina Empina gatinha Vem dançar e se forró valente é o filme diferente Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho Olha menina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho É só pegar meu pop no balanço do boizinho Empina, se eu te pego, vou te fazer gostosinho E pelanço do boizinho Empina DESCINA Empina, desce, empina Empina, vai Empina, desce, empina Empina, desce, empina Empina Empina, desce, empina Empina, despina Empina, empina A força aí menino, vem mais Logo eu, quem vem achar mortal Logo eu, quem pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo, mas doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, foi traído Ai, 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 tô bebendo demais Repitei o famoso, as redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais Minha vida vira lindou O favor do dono das manchetes dos andais A galha foi grande, mas Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande, mas Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai Logo eu, quem vem achar mortal Logo eu, quem pegava geral Logo eu, quem pegava geral Logo eu, quem vem achar mortal Logo eu, quem vem achar mortal Aconteceu comigo Foi castigo, mas doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia sem seu marido Foi traído Ai, 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 tô bebendo demais Repitei o famoso, as redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais Minha vida viralizou O favor do dono das manchetes dos andais A galha foi grande, mas Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande, mas Oh, galha do carai Oh, galha do carai Oh, galha do carai A galha foi grande, mas Oh, galha do carai 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 Vai rolar uma pecinha, já pisar todo mundo, pega, bora, bora, combinar Vai naquela ali, eu vou naquela lá, tá vendo ali, parceiro? Tua novinha, já tô imaginado Vai rolar uma pecinha, já pisar todo mundo, pega, bora, bora, combinar Vai naquela ali, eu vou naquela lá, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, tá tudo preparado? A parada é essa, eu pego ela e tu Pega a amiga dela, eu pego ela e tu Pega a amiga dela e pega o velho Pega a amiga dela, tá tudo incriminado A parada é essa, hein? Eita porra, olha-se Alvo e diferente E vai tomar no pioí Tá vendo ali, parceiro? Tu vai, não vinha Tô imaginando, ela lá no abezinha Já pisar, todo mundo pega, bora, bora, comentar Não vai naquela ali, não vai naquela lá Tá vendo ali, parceiro? Tu vai, não vinha Tô imaginando, vai rolar o botezinho Já pisar, todo mundo pega, bora, bora, vamos lá Eu vou naquela ali, eu vou naquela lá Eu pego o velho Pega a amiga dela, 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 tá tudo incriminado Eu pego o velho Pega a amiga dela, pego o velho Pega a amiga dela, pego o velho Pega a amiga dela, tá tudo incriminado A parada é essa, hein? É por favor da leite ao vivo e diferente do balançado, mas gostou E já tomado o Piauí, e a dor dos teclados Mais um, agora é sucesso, poxa, negou, achou Alusão especial para o turismo, professora Alisandra, já tomado o Piauí Arrancha aí Quando ela chega, ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada Chega na Hilux, logo chamar a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povão Quando ela chega, ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada Chega na Hilux, chamar a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não Quando ela chega, ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada Chega na Hilux, chamar a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povão Quando ela chega, ela anima toda rapaziada Mulher da voz bonita, tem a voz afinada Chega na Hilux, chamar a atenção É diferenciada, é a vaqueira do povão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não É a vaqueira do andeça furacão Igual a ela, não, não tem pareia não Certo, rova, valente, puma e sucesso Música Eu quero ser a parte de mim, me faça um favor Não quero te ver ver se some, larga da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou armar pra mim, caiu na armadilha Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex A minha ex chorou com o pé na bunda e ela levou a minha ex Chorou com o pé na bunda e ela levou a sua Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex Eu quero ser a parte de mim, me faça um favor Não quero te ver se some, larga da minha vida Você vai sofrer o castigo que agora eu te dou Você tentou armar pra mim, caiu na armadilha Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante é atual e atual virou ex Troquei, amante é atual e atual virou ex Troquei, troquei, amante é atual Se for aqui é só, vou com o leite assim Já fazendo os teclados assim Só no ritmo da pisadinha É só rolar a leite, fazendo de tudo pouco, hein Arrugem Maria A noite toda e o faro é tão ligado Bebe, 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 a noite toda e o pare não ligado Bebe, 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 a noite toda e o pare não ligado Eita, que saia do mundo, galera, nesse gesto é um parceiro Leva do copo aí que tá solteiro, lá na balada que vem bem rajar dinheiro Leva do copo aí que tá solteiro, lá na balada que vem bem rajar dinheiro A dona era do very, a dona era de costa, não sei de feio, que, da sua de encosta A dona é do very, a dona era de costa, não sei de feio, que, da sua de encosta É só do Perjun, lá na balada que vem bem rajar dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta A mulherada encosta Eu sou diferente, eu sou diferente A mulherada vem, a mulherada encosta Eu sou diferente, eu sou diferente Eu sou diferente, eu sou diferente Bebe, 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 bebe A noite toda e o paredão ligado, bebe, bebe, bebe A noite toda e o paredão ligado Capil aí é bom, bebe Pega o avalente ao vivo, diferente ao vivo Vamos balançar, bebe Francisco Oliveira, gravações E eu tô gravando Eita, corrosão Ao vivo diferente ao vivo, ao vivo Corró valente ao vivo diferente Um palapada de corró Acha, acha seu menino Bora, vem Eu quero rolo E eu tô no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo O cara é rolo E é toro no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo Vamos batendo demais, sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro A saudade dela rascando meu peito Assim não vai dar não Sofreu um jacanô Uma bota de couro de jacaré Tô bem molhando até no doce a mala Eu quero rolo Eu quero rolo E eu tô no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo E aí Eu quero rolo E eu tô no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo Sofrendo demais, sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro A saudade dela rascando meu peito Só que não vai dar não Sofreu um jacanô Uma bota de couro de jacaré E mulher até não bota mala Hoje eu esqueço ela da mala Ai, ai, ai Eu quero rolo E eu tô no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo Eu quero rolo E eu tô no meio do povo Hoje tô valendo maciouro E quem não queria é macarré, mas eu tô podendo Fala e borro Mas eu tô no meio do povo E o branco só deixar bem da boca Amorio Bora, bora, bora Marinho Borro a med嗎 Borro a medias Outro esportado Uh Au Clime diferente Bete o dramação Ah E quando eu toco a bateria, ela balança o bumbum E quando eu toco o violino, ela balança o bumbum E quando eu toco a saboninha, ela balança o bumbum E quando eu toco o violino, ela balança o bumbum E quando eu toco a saboninha, ela balança o bumbum E quando eu toco o violino, ela balança o bumbum E quando eu toco a saboninha, ela balança o bumbum E balança o bumbum, balança o bumbum Eu sonho requebrando e balança o bumbum E balança o bumbum, balança o bumbum Eu sonho requebrando e balança o bumbum E balança o bumbum, balança o bumbum Eu sonho requebrando e balança o bumbum E balança a bunda e eu viro a cara E quando eu toco a bateria 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 Ela vem chegando apavorando é a rarinho da balada Totalmente mais, ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Ela vai descendo, ela vai ficando Devagarinho pescando pra mim Quando ela chega na balada do iPhone Sai do povo, olha a cena e vai ficando Então me peço quando ela chega na balada do iPhone Tá bom, ela vai ficando Então me peço quando ela chega na balada do iPhone Tá bom, ela vai ficando Bora balançando é o menino, balançando é o bom E vai tomar no Piauí Sertão Valente ao vivo indiferente E eu vou nos teclados E publicidade Tá bom, ela vai ficar no Piauí 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 Obrigado.